Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu tenho o prazer, a honra, a alegria de receber aqui Clarice Lispector, com quem conversarei sobre diversos temas. Eu sugiro a você que comece a live com um sim, abrindo-os para as reflexões que nós faremos a partir de agora, para que elas possam, de alguma forma, providenciar mudança na sua vida. Aqui com essa camiseta em homenagem ao Clube dos Pensadores, nós começamos. Clarice Lispector é, sem dúvidas, uma das escritoras brasileiras que mais nos honra. Autora de uma obra clássica chamada A Hora da Estrela, Clarice nos mostra a vida de uma mulher que teve tudo e todos contra a sua existência. Mas eu destaco alguns trechos da obra para que a gente possa conversar a respeito. Eu perguntava a Clarice como então, como então nós conseguiríamos interagir com a sociedade, crescer neste mundo, viver neste mundo. E ela me disse o seguinte, tudo no mundo começou com um sim. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. As pessoas conhecem muito a segunda parte. Que ninguém se engane, só se consegue ou só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Mas não se lembram da primeira parte. Tudo no mundo começou com um sim. O mundo só vai se dar para quem se deu. Para lembrarmos Vinícius de Moraes. Você precisa se entregar, se abrir para o mundo. Quando eu faço a conversa entre Jane Austen e Clarice Lispector, eu percebo que quando Jane Austen diz, ao cabo de uma quinzena, não é possível conhecer um homem, mas se não arriscarmos, outro o fará. Outra pessoa o fará. E eu converso com Clarice Lispector que diz, tudo no mundo começou com um sim. Eu chego ao acordo entre Clarice e Jane Austen, no sentido de que é preciso correr risco. É preciso começar com um sim, é preciso dizer sim à oportunidade que aparece. Eu não sei exatamente em que ponto da vida você está, que dúvida você tem, e se você está disposto ou não a dar uma chance a algo ou a alguém. Mas eu quero que você se recorde de Clarice, que disse, tudo no mundo começou com um sim. É preciso dar a oportunidade, para que a oportunidade se torne realidade. E assim nos lembraremos de Sêneca, sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Para que eu tenha sorte, eu preciso estar preparado, mas eu preciso aproveitar a oportunidade. E aí lembra os gregos, oportunidade é kairós. É um sujeito careca com um topete na frente. Só se agarra pela frente. Depois que passa, você não consegue agarrá-la mais. Portanto, juntando gregos com Clarice, com Jane Austen, com Sêneca, eu chego à conclusão de que eu preciso ser sensível às oportunidades que me aparecem. Alguém disse, Mas há momentos, Clarice, em que eu não sei o que eu quero. Porque essa resposta me parece muito simples, porque de repente eu vou dizer sim para as oportunidades que me aparecem. Mas às vezes me aparecem duas oportunidades. E eu não sei qual escolher. Ou às vezes eu já estou em uma situação e agora tenho a oportunidade de mudar de ambiente, de trabalho. Eu estou em uma encruzilhada da vida. Aqui Clarice vai nos dar algumas orientações. Para você que está em um momento de dúvidas. Eu me recordo de Neibello, que é um desembargador do TRF1, um escritor, membro da Academia Maranhense de Letras, e um jurista, que diz o seguinte, A literatura salva. A literatura salva. Escrever salva. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Se você está em um momento de dúvidas, pegue um papel e uma caneta. E comece a escrever os seus sentimentos. Se você estiver em um momento de dor, de fragilidade, pegue um papel e uma caneta. E vá escrevendo. Escreva tudo que passar pela sua cabeça. Por mais sombrio que pareça. Vá escrevendo. Ao final do texto, você primeiro terá desabafado. Escrever é um desabafar da alma. Você estará mais leve. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Mas depois, você terá ali registrado aquele momento. Se você voltar dois dias depois, para ler o que estava escrito ali, ou o que está escrito ali, você vai compreender com racionalidade o seu desejo. Porque enquanto você está ali no ápice do desejo, há uma confusão. Eu não sei exatamente o que eu quero. Eu não sei qual é a decisão correta que eu preciso tomar. Mas depois que eu escrevi tudo o que eu precisava escrever, então eu tenho resolvida aquela situação. O meu sentimento está registrado. Depois, quando eu me acalmo, um dia depois, dois dias depois, eu pego aquela folha. E começo a perceber qual é, de fato, o desejo do meu coração. O que, de fato, eu quero fazer. Qual é o melhor caminho para mim. Anselm Grum, em sua obra, diz o seguinte, quando houver uma dúvida sobre que caminho trilhar, imagine que você tenha tomado a decisão em um sentido, e passe dois dias como se tivesse decidido naquele sentido. Depois disso, passe mais dois dias como se tivesse decidido em sentido inverso, ou no contrário, tomado a outra rota. E depois, ao cabo dos quatro dias, você terá clareza. Sobre qual caminho você deseja seguir. Portanto, dúvidas existem. Mas, enquanto houver perguntas e não houver respostas, continue a escrever. Quando eu digo que o clube dos pensadores muda a vida do indivíduo, por situações como essa. Alguém se vê em uma dúvida, fala, não, então vou fazer isso. Eu vou escrever. Depois, isso se torna muito claro para ele e ele toma a decisão acertada. Valeu a pena? Teria valido a pena só por esse trecho dessa aula. Esse é um grande diferencial do clube dos pensadores. Porque nós analisamos as obras à luz da sua vida, da aplicação prática, do pensamento que você vai desenvolver, porque, afinal de contas, você será o pensador. Eu não estou aqui dizendo para você seguir o caminho A ou o caminho B. Eu estou dizendo que você pode chegar à conclusão de qual o melhor caminho para seguir. mas eu avanço aqui com clarece. E eu digo, Clarice, de repente eu olho para as pessoas ao meu redor. E eu consigo, com clareza e sem distorção da realidade, perceber que existem pessoas mais bem-sucedidas do que eu. Em determinada área, para determinados fins, as pessoas têm maior habilidade do que a minha. E ela disse, Concordo. Mas veja, todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito. Ou saudade, por lhe faltar alguma coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. O que Clarice está me dizendo é, Samer, preste atenção. Você pode sentir falta de alguma coisa, mas todos sentimos falta de alguma coisa. Todos somos um. Esse sentimento de falta, essa saudade, esse sentimento de incapacidade, ou a dor de não ter o que gostaria de ter, a dor da ausência, que se faz presente, preste atenção, é uma dor comum. Todos somos um. E uma pessoa pode ser muitíssimo bem-sucedida no campo das profissões, ou no campo profissional, e muitíssimo mal-sucedida no campo das emoções, na vida sentimental. todo mundo, todo mundo, alguém chora por amor, por um casamento que naufragou, outro chora porque perdeu o pai. As pessoas têm perdas, as pessoas têm um sentimento de perda. Todo mundo tem esse sentimento. Você não é, para usar uma expressão de Fernando Pessoa, o eleito da dor. Pode ser que, neste momento, você esteja experimentando uma dor. Mas saiba, todos somos um. Todo mundo experimenta uma dor. Pode ser que, neste momento, a sua dor seja maior do que a dor do outro. pode, mas haverá outro momento em que a dor do outro será superior à sua. Porque todos passam por isso. Todos somos um. Quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito, ou lhe falta alguma coisa, ou saudade, por lhe faltar alguma coisa mais preciosa do que ouro. Mas, Clarice, eu posso me desesperar em alguns momentos. Eu me sinto mal. Aí ela diz, tudo bem, calma. Primeiro, compreenda que é preciso dizer sim para o mundo. Sim, não para as coisas erradas. Sim, para essa vida em sociedade. E aí eu vou unir Clarice com Jane Austen mais uma vez e vou entender que eu preciso da vida em sociedade. É preciso dizer sim porque tudo no mundo começou com sim. É preciso entender que todos somos iguais, todos somos um, todos têm essa dor. É preciso compreender que no momento da dúvida, você pode ter que se valer de alguém. Você tem que se escrever. Enquanto houver perguntas e não houver respostas, escreva. Mas entenda, é humano emocionar-se, desesperar-se, acreditar que não existe saída. É humano fraquejar, desequilibrar-se. me valendo de uma obra que nós também enfrentamos no Clube dos Pensadores, que é A Admirável Mundo Novo do Huxley. Não é humano que as pessoas sejam condicionadas e que as pessoas sejam sempre felizes e que a felicidade seja perene e que as pessoas não queiram mudar de profissão, de companheiros, de companhias, de cidades. Isso não é humano. as instabilidades são humanas também. As emoções são humanas. Por isso, Clarice vai dizer aqui há, porque há o direito ao grito. É humano. Eu sei que muitas vezes nós sentimos vergonha do momento em que gritamos, daquele momento de um episódio. Todos nós temos episódios na vida do qual nos envergonhamos. Todos, sem exceção. Uma passagem, um momento no trabalho, um momento na escola, uma frase que você disse para alguém, um momento na família, um comentário maldoso que você proferiu e você se arrepende. Todo mundo passa por um momento de crise em que tem uma reação por vezes desproporcional. O que Clarice está me dizendo? É humano. Calma. Calma. Existe o direito ao grito. Existe o direito ao grito. Onde está a resposta? A resposta pode estar na literatura. Pode estar em escrever. Clarice está me dizendo? Escreva. É maravilhoso escrever. Enquanto houver perguntas e não houver respostas, escreva. A escrita pode me trazer a sentença, ou seja, o veredito, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Mas a mudança está na ação. E um trecho da obra Clarice diz o seguinte, estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que para me esquentar o espírito eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Aqui eu tenho dois destaques. O primeiro, estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. A coragem vem da ação. É no movimento que está a coragem. A coragem não é teórica, a coragem é prática. Eu gosto da academia, eu gosto do estudo, eu gosto da leitura, mas a leitura, o estudo, a academia tem que ter implicações práticas. É preciso que você faça. Sem fazer, não adianta nada. Pessoas excessivamente teóricas e não práticas não mudam de vida. A mudança está na ação. A coragem pressupõe esfregar as mãos, pressupõe movimento. Corajoso é um homem que coloca uma mochila nas costas com vários objetos e sai para vendê-los na rua. Mascatear. A coragem está no homem que então carregando aquela mochila sob um sol quente sai oferecendo um produto porque ele precisa se sustentar. A coragem está nos sapatos de um corretor de imóveis que acorda e visita dez imóveis com dez diferentes clientes na esperança de que um deles feche o negócio e ele receba a comissão. A coragem está na prática. quem não se vale da prática não muda de vida. Mas a coragem para o corpo a reza para o espírito. Quando eu rezava eu encontrava atingia a mim mesmo. Por quê? Porque quando você se conecta com Deus aquilo que estava oculto lhe é revelado e você consegue compreender a sua essência. compreender o seu desejo compreender a si mesmo. Além do mais quando eu oro ou rezo eu converso com Deus e eu conto para Deus os meus medos os meus desejos as minhas aflições os meus sonhos projetos eu falo do meu trabalho eu abro o coração para Deus. quando eu faço isso isso significa que eu consigo me encontrar também e portanto é natural que você então procure a sua natureza espiritual não apenas física neste trecho de Clarice eu faço dois destaques vá para a ação a coragem nasce do esfregar as mãos e faça a sua oração a sua reza o seu momento se você não tem fé pelo menos medite porque aí você atingirá a sua essência e saberá com maior clareza o que você quer saber avanço ainda com Clarice e destaco um outro trecho ela diz assim limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela às vezes nós temos a sensação de que somos nós contra o mundo ou você nunca teve essa sensação de que a cidade era toda feita contra você que a estrutura é toda feita contra você que a sua família está contra você que as pessoas do seu trabalho estão contra você que as oportunidades não são oportunidades que o mundo está contra você é o mundo realmente é bastante competitivo mas se você enfrentar este mundo e se você entender que as pessoas são pessoas e portanto a inconstância da personalidade humana também é a sua inconstância você vai entender que é possível se conectar as pessoas e inverter essa lógica porque você em algum momento vence o mundo para quem crê em Deus em Cristo essa também é uma máxima em algum momento você vence o mundo gosto quando Clarice diz assim eu bem sei que cada dia é um dia roubado da morte é lindo esse trecho cada dia que você vive é um dia roubado da morte você deve pensar há pessoas que perderam parentes no Covid há pessoas cujos parentes estão se recuperando às vezes você está se recuperando pois é cada dia é um dia roubado da morte a gente tem que comemorar cada dia cada momento é maravilhoso é uma benção quando você fecha os olhos e abre no dia seguinte há uma nova vida Machado de Assis diz assim dormir é um modo interino de morrer quando você dorme você não vê passar seis horas oito horas eu não sei quanto tempo você dorme você deita dorme e de repente acorda e aquelas oito horas voaram aquelas seis horas voaram Machado diz quando você dorme parece que para tudo parece que você morre dormir é um modo interino de morrer portanto quando você acorda é um modo interino de ressuscitar e você tem a oportunidade de mais um dia e aí eu vou unir Clarice com Machado e vou entender que cada dia é um dia roubado da morte acrescento ainda as coisas estavam de algum modo tão boas diz Clarice que podiam se tornar muito ruins porque o que amadurece plenamente pode apodrecer aqui eu me recordo do saudoso Flávio de Kovac psiquiatra que dizia que as pessoas tem uma sensação de que quando elas vivem um bom momento algo de ruim deve estar prestes a acontecer porque afinal de contas a vida não pode ser tão boa o que Clarice está dizendo é que estava tudo tão bom que alguma coisa ruim iria acontecer porque o que está tão bom passa e depois apodrece eu disse na live sobre vida financeira que um bom momento é um momento e que nós precisamos ter prudência porque neste bom momento nós precisamos nos preparar para outro momento que pode vir mudará pode ser que mude para melhor mas pode ser que mude para pior se você se preparar e o próximo momento for um momento ruim ele não te afetará agora é preciso saber gozar a vida é preciso saber experimentar o que há de melhor dentro das nossas possibilidades e segundo a prudência que nos é recomendada Salomão o homem mais sábio que existiu pelo menos até a sua geração disse que usufruir daquilo que Deus nos dá é um dom portanto se você sente que você não aproveita das coisas que tem ou as coisas que tem se você sente que você não tem aproveitado seus dias segundo Salomão o caminho é pedir a Deus para que ele te dê este dom aproveitar é um dom usufruir é um dom o bom momento é um momento e eu preciso ter prudência mas eu também preciso entender que eu estou neste momento e que portanto o caminho é justamente esse continuo com Clarice quando diz sobre Maccabé ela não sabia que era infeliz é porque ela acredita em que? em vós mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa basta acreditar isso lhe dava às vezes estado de graça nunca perdera a fé ela não sabia que era infeliz porque ela acreditava às vezes tudo que a gente precisa a gente só precisa de esperança a gente precisa de esperança o sujeito hoje pode estar desempregado mas se hoje eles ligaram para ele e disseram olha analisamos aqui o seu currículo você pode comparecer amanhã para uma entrevista essa noite dele já é mais feliz o que ele tem? nada mas agora ele tem esperança ele acredita ele voltou a crer que o futuro será melhor do que o presente quem não tem nada tem presente e deve ter esperança no futuro quando você deixa de alimentar a sua esperança você caminha para a infelicidade quando você perde a sua fé aqui me valendo de clarice você pode descobrir-se infeliz porque esta crença lhe promove um estado de graça e aí a depender da religião para nós cristãos faz sentido a ideia de crença produzindo graça paz e paz que excede todo entendimento eu avanço aqui e aí eu gosto para que possamos concluir não chorava por causa da vida que levava porque não tendo conhecido outros modos de viver aceitara que com ela era assim senhores eu quero trazer esse trecho para a nossa reflexão não chorava por causa da vida que levava porque não tendo conhecido outros modos de viver aceitara que com ela era assim eu não sei em que cidade você nasceu eu não sei como são ou foram os seus pais eu não sei em que contexto de vida você se insere mas você não precisa aceitar que com você é assim você não precisa aceitar o seu passado como vinculante ou vinculante para o seu futuro determinante para o seu futuro não precisa em verdade você precisa ter a firme convicção de que é possível ter outro modo de viver existem milhares existem pessoas vivendo de maneira muitíssimo feliz no interior do Rio Grande do Sul plantando uvas com a sua família existem pessoas vivendo de maneira muito feliz no interior do Nordeste agora com as festas juninas com a sua fé com a sua união existem pessoas vivendo de maneira muito feliz em Londres trabalhando voltando em uma cidade cosmopolita da mesma forma em Nova York em Sydney em Roma em São Paulo no interior numa cidadezinha pequena em Algarve talvez em Cascais Portugal o ponto é que existem milhares de formas de você ser feliz existem milhares de formas de viver deixa eu te dizer uma coisa apesar de você não ter conhecido outros modos de viver eles existem e você não é obrigado a aceitar o seu modo de viver como definitivo se você está insatisfeito com a sua maneira de vida ou com o seu modo de viver lembre-se aqui de Abílio quando disse que o incômodo é o sinal da mudança nós precisamos mudar nós precisamos mudar eu quero agradecer a presença de vocês em tempo eu peço que você se possível compartilhe essa live me marcando nos stories me ajuda muito se fizer isso fico muito grato se você fizer isso então peço que você por gentileza me marque compartilhe nos stories muito obrigado um grande abraço e até mais tchau tchau pessoal